Você pegaria o Sérgio? Tá todo mundo perguntando aqui, você pegaria, você pegou o Serginho? Eu não sou casado não, hein? Eita só! Não, quer pra mentir que é solteiro? Eu tenho namorada. Tá vendo? Eu tenho namorada. É namorada? Eu tenho namorada, mas eu sou um cara sério, eu sou um cara sério, eu assim, pra entregar meu corpinho, eu sou um cara que... Você tá namorando é casado, é isso, entendeu? Mais ou menos também, não é assim também. É, você trai? Não, jamais. Então pronto. Se um dia eu trair, eu quero que esse negócio pegue fogo agora. Puta, eu saio. Levou o banheiro. Eu já vou correr. Ô, o que é isso? Volta aqui, ô. Volta aqui. Ô, volta aqui, ô. O que é isso? Eu quero me desmoralizar, porra. Que time que tá jogando nenhum, imbecil? Você tá jogando em que time? Eu não tô jogando em time nenhum, é só brincadeira, porra. Porra, que fase, velho.